Hoje, meus amiguinhos, nós inauguramos uma nova série do canal Biano Beteiro Um X1 com os inscritos E o primeiro participante é o Vicky BR Salve, Victor Salve, Vicky Não, respeito Bem-vindo, Victor Você tá preparado pra tirar um X1zinho? Tô preparado, não tenho certeza que eu vou ganhar, não, não Ah, certeza, né, claro Pro Player? Já comecei chamando o Pro Player de primeira já, gente? Ah, não, tá demorando demais Eu tô achando que vai entrar Player com a gente Pra não entrar Player, é só apertar espaço Apertar espaço? Não, não, no início Sério? Tá, na hora que eu for fazer lá, a gente vai testar Vamos dar uma olhada se tá cheio de Botzinho Botzinho, Botzinho Tem só nós dois correndo na frente Perfeito Um X1 dos cria montado Sem usar o carrinho, o soco, nem a garrão, tá, Victor? Sem apelar Não, 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 não Não, eu fui tentar O Victor também caiu, galera Não Meu Deus Ó os botes tudo parado ali Ô, beleza É assim que a gente consegue tirar um X1, galera Não tem problema Eu tô aqui viajando, galera Achando que eu vou perder pra ele Se eu terminar a primeira partida atrás dele Não tem problema, porque o que importa é o final Depois que eu tirei um X1 com o Dudu Beteiro E vocês amaram demais Eu falei Cara, eu vou tirar um X1 com esses fofos também Desses inscritos lindos E agora a gente inaugura aqui Segunda rodada Deixa eu ver Aqui Tá, por aqui mesmo Beleza Ai, ai, ai Quase que eu tomei uma pancada Vamos por cima aqui GG Opa, opa, opa Tá, eu fui usar o carrinho pra dar o dash Na segunda rodada já passei em primeiro Agora é a hora da verdade, hein, Victor? Ah não, agora Agora é a hora, meu amigo Quem ganhar faz o primeiro ponto Ó, Victor A nossa missão agora na final É não deixar que Bote ganhe Pelo amor de Deus Se o Bote ganhar, aí complica Não, se Bote ganhar da gente, Victor Aí a gente tem que chorar Ainda mais no mapa da lava Que é um mapa que pra Bote é difícil Eles demoram um pouco mais pra fazer Eu não vou pelo vulcão, galera Porque eu tenho Não, não, não Não precisava de dash nessa Eu tenho errado demais ali no vulcão Então eu não vou ir Ah, o Victor tá manjando das burlinha aqui, rapaz Ai Tá, 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 tá Deu certo, deu certo Calma Não deu, mas deu Tá tudo sob controle ainda Ótimo Não, pera Onde que era ali? Eu... Nossa Aqui, ó Tem um esquema Que a gente vem aqui E daí pula lá Eu esqueci disso, mano Cadê o Victor, galera? Tá lá atrás Tá pra trás GG, time Pera GG ainda não Calma Nossa, dá uma raiva Quando a galera faz aquele negócio Que eles ficam escondidos aqui atrás Aí a hora que você chega perto Todo alegrinho Achando que você ganhou Eles... Mano, dá uma raiva disso, irmão Nós ficamos... Mano, é muito isso Pouco bravo Ô, Victor Seguinte, meu amigo 1x0 pro Binano Não, foi lag Confio, foi lag É, culpa do lag Claro Apertando espaço? Uh, foi na hora Então quando a gente corta espaço Já vai direto Já Que legal Eu vi nos comentários Alguma dica Da galera falando sobre isso Aí eu ia tentar Agora que você falou Eu lembrei Oi, quase que eu consegui, galera Consegui, eu consegui fazer Tudo bem aí? Vem aqui Eu me enrolo Lá de neve, mano Não gostei disso, não Tudo bem aí, amigão? Tá, eu acho que a gente vai passar Em primeiro essa, hein Só acho De repente o Victor passa voando Ah, eu ia expectar você Não deu tempo Só tem os trumbigais Só na partida Perfeito pra gente conseguir Tirar um x1 Galera, não esquece De deixar o like No vídeo, hein Se vocês deixarem Muitos likes Vão estar apoiando Pra que eu possa fazer Muito mais brincadeiras assim Eu vou estar chamando Os inscritos Pra participar dessa brincadeira Pelo nosso grupo do Discord Ali no nosso clã Quem usa BTR no nome Participa do clã Vou chamar por ali Aí que vem a injustiça Ah, não Mas eu ainda não tenho gema Pra mudar de nome Pra virar BTR Então eu vou chamar também No geral ali Do nosso grupo do Discord Tá bom? Eu só não posso chamar Por exemplo Postando no canal Porque eu preciso garantir Que só vai entrar uma pessoa Porque se entrar mais do que uma pessoa Não é um x1 Mas eu também faço brincadeiras Com os inscritos também, galera Sem ser um x1 Cadê tu, Victor? Eu Cadê tu, Victor? Tô lá na frente Não, eu já tô lá na frente Eu nem vi você passado É tão rápido que você tá, meu amigo Cadê o Victor, galera? Tô lá na frente Ah, não Que tem um botezinho Vindo ali E você não tá vindo E aí, e aí Não, não Chega aí, mano Vamos lá Tomei um susto, velho Tomei um susto Estamos na final novamente, hein, Victor Capricha, cara Agora ganha Não sei Tem que levar uma vitória pra casa, ô Usa o super jutsu Do lendário Jogador da Colmeia Das abelhinhas Beleza Esse aqui eu consigo pular duas vezes num bloco, então Perfeito Tá vendo alguém quebrando lá embaixo O quê? É, os bots estão tudo lá embaixo Os bots Só restam nós dois, Diana Agora tem nós dois Os bots acabaram de morrer Eu não tô aqui embaixo tentando trollar você De jeito nenhum, amigão Tá tranquilo O menos aqui Aqui em cima tá de bom, então, por enquanto, pra mim O problema é se eu for tentar trollar você e perder Dá ruim, né? Mas faz parte, né? Não O que aconteceu? Ah, você caiu Ele caiu, galera Eu tô na frente Quer dizer, eu tô em cima Eu quase buguei ali, velho Eu preciso só ficar aqui em cima e deixar ele lá embaixo Você vê que não vai ter muita coisa aqui em cima ainda E aí, amigão? Ipinando Preste, mano Você se desesperou, porque eu tava diminuindo teu espaço ali, né? Eu tava abrindo um buraco pra ele ficar preso no cantinho, galera. Eu fui ver, no meu lado tinha muito pouco. Daí eu falei, mano, o Bia não vai ganhar ganho, um dele tem muito, velho. Aí ele foi tentar pular pro outro lado, deu ruim. 2x0, hein, Victor? Você precisa recuperar agora, cara. Eu vou recuperar, não. Ó, seguinte, os nossos X1 vão ser melhor de 5, igual eu fiz lá com o Dudu. Com o Dudu, deu... Não vou falar o placar, quem quiser ver tem que assistir, ô. Qual é, galera? Tirei um X1 com o Duduzinho aqui no StumbleGuys. Quem não viu ainda, assiste lá que ficou muito legal. Ficou muito divertido. E agora a gente vai seguir com o melhor de 5 nas nossas batalhas. Por enquanto tá 2x0 pro Binano. Quem fizer 3, ganha. Eu tô usando o carrinho aqui, mas é só pra dar dash, irmão. Não, não é pra bater em você, não. Então, chega aí, chega aí. Ah, qual é? Vamos agarradinho. Tão por segurança, né, Bruno? O amor dos amigos. Passamos pra segunda fase, já estamos no lucro. Se perdesse na primeira babote, aí complicava. Eu perdi contra o Dudu. Oxe. Eu não sei se foi na primeira ou foi na segunda, né, galera? Quem assistiu sabe. Ah, essa daqui corre o risco de perder, hein. Se tentar, se ficar tentando fazer burla. E eu sempre tento. E eu vou tentar, não tô nem aí. É que eu tenho as burlas, então. Aí, já acertei a primeira linha, hein, rapaziada. Já acertei a primeira linha, hein. Tá ok, vamos lá. Dá o pulinho aqui. Opa, não deu muito certo, mas deu ainda. Mano, eu preciso muito aprender isso, sério. Você conseguiu a burla, mano. Eu dei o dash antes, mas eu consegui. Aê, consegui. Ai, quase que eu tomei uma bordurrada ali. Uh, consegui aqui, ó. Opa. Opa, 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 opa. O Bion tá conseguindo. Ah, não. O negócio tem que passar bem na hora pra acabar com a minha alegria? Qual é? Você passou, Victor? Você já. Passou? Perfeito. Vamos pra final, então. Mais uma final. Três partidas boas, porque as três a gente foi pra final, hein. Muito bom. Coitado do botizinho ali, mano. Com as paredinhas batendo nele. Mas dá uma alegria de ver que tem mais um BTR na partida. Todo vídeo que eu gravo, eu fico dizendo que eu queria ver BTR. Ah, não, Victor. Você falou que se fosse Block Dash, você ia levar. Tomar, né? Agora vai ter que levar. Ó, não vale porrada, não vale agarrar carrinho nada, tá? Tem o carrinho. Você não tem o carrinho? Mas você tem as outras coisas? Não, né? Você começou a jogar agora? Só tem o joinha. Tem o joinha, beleza. Block Dashzinho pra gente agora. Os bootzinhos estão tudo com a gente aqui, firme e forte. Só um que morreu por enquanto. Também essas paredinhas aqui, por favor, né? Agora aqui morre alguns botes. Morre até eu se marcar, porque às vezes eu dou bobeira aqui. Tem só nós dois agora, amigão. Agora é a hora da verdade, Victor. É que dá um medo, mundo de errar. Esse dá, cara. Dá um medo de a gente encostar nesses spins aí. Pior que esse dash, quando a gente pula no dash por esses espinhos, é pior, porque aumenta a chance de a gente voar pra longe. É melhor tentar passar devagarinho. Eu acho que não sei o que eu vou passar, né? Aqui, aqui, aqui. Vem, vem, vem. Passa andando. Boa. GG. A gente tem que fazer a burlinha lá, hein? Vai vir a parte da burlinha agora na próxima. Primeiro de tudo, tem que passar essa daqui. GG, deu. Essa daqui é um pouquinho difícil também. Estamos indo bem, hein, Victor? Oxe. Eu não costumo ficar tanto assim no block dash. Eu geralmente faço alguma caca no meio do caminho e perco. Ah, agora é a hora. Se liga, se liga. Vamos lá, galera. Uau! Consegui, meu irmão. Não, 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 não. Não vai dar tempo. Deu, deu, deu. Opa! Ah, consegui de novo, meu irmão. Quase. Com direito, Albiano acertando a burlinha pela primeira vez em vídeo. Eu acertei uma vez, treinando, e agora a primeira vez gravando. Victor, valeu, mano. Foi divertido. Galera, fiquem com Deus. Obrigado por assistir. Vou colocar o link do Discord na descrição para quem quiser entrar lá e participar junto com a gente também. Tem que ter muita paciência, porque é uma pessoinha de cada vez. Mas tem outros vídeos que a gente chama para gravar lá também. Não é só esse tipo de vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Tem dois vídeos na tela. Vê se vocês já assistiram um desses dois.